Aê, Didi Credinho, aê, Didi Credinho, ela votou foi Bolsonaro, né? Aê! O Ketik deu um papo pras bandidas da Ketrinada, já se votou no Bolsonaro e querem andar armada Mas não deixar o status armamento como está aí, que de forma irresponsável e premeditada Desarroça do que bem, e deixou a bandidada com um fuzil, com um fuzil Taca, 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 taca a xereca na pinta e cromada Taca, 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 taca a xereca na pistola prata O Ketik já deu um papo pras bandidas da Ketrinada O Ketik já deu um papo pras bandidas da Ketrinada Taca, 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 taca a xereca na pistola prata Taca, 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 taca a xereca na pinta e cromada O Ketik já deu um papo pras bandidas da Ketrinada Pras delas que senta no pau e não pode ver uma arma Pras bandida que é treinada, que votou no Bolsonaro Só pra arrancar a armada, aí crede, manda pra elas Taca, 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 taca a xereca na pistola prata Taca, 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 taca a xereca na pinta cromada O credinho que já deu um papo pras bandida que é treinada Pras delas que senta no pau e não pode ver uma arma Aê, DJ Credinho, aê, DJ Credinho Ela votou foi Bolsonaro, né? Aê! O credinho que deu um papo pras bandida que é treinada Pra se votou no Bolsonaro e querem andar armada Mas não deixar o estatuto dos armamentos como está aí Que de forma irresponsável e premeditário, desarmouçador de bem E deixou a bandidada com um fuzil Com um fuzil Taca, 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 taca a xereca na pinta cromada Taca, 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 taca a xereca na pistola prata O credinho que já deu um papo pras bandida que é treinada O credinho que já deu um papo pras bandida que é treinada Taca, 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 taca a xereca na pistola prata Taca, 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 taca a xereca na pinta cromada Um grandinho que já deu papo pras bandida aqui é treinada Pra aquelas que sentem no palco e não podem ver uma arma Pra as bandida aqui é treinada Que votou no Bolsonaro, só calanta a armada Aê grande, manda pra elas Taca, 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 taca Taca a chereca na pistola prata Taca, 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 taca Taca a chereca na pinta cromada Um grandinho que já deu papo pras bandida aqui é treinada Pra aquelas que sentem no palco e não podem ver uma arma Pra aquelas que senta no pau e não pode ver uma arma